Por dentro das transformações, oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Governo de Mato Grosso.